Esse é o Capsule, e nós vamos falar agora sobre a cobrança de taxa no PIX de pessoa jurídica que a Caixa Econômica Federal vai começar a fazer. Vamos entender isso daqui, porque a verdade é a seguinte. Eu acho um absurdo aqui, eu acho, tá? Eu acho que devia ser livre o PIX para todo mundo. Mas a verdade é que os outros bancos já estão cobrando isso, e as tarifas da Caixa são até menores. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ovelha Gamer, ministro Cabeça de Rolon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a cobrança de tarifa PIX de clientes PJ chamou muita atenção na Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é um banco muito popular, é um banco mais baratinho, mais para o povão e coisa e tal, e muitos empreendedores, muitos MEI, têm conta lá na Caixa Econômica. E MEI, você sabe, é PJ, né? Mas a informação da Caixa Econômica é que essa cobrança para pessoas físicas e de MEI não vai ser cobrada apenas para pessoas jurídicas mesmo, tá? Então, em tese, essa taxa do PIX não se aplica à pessoa física e à MEI. Pelo menos por enquanto, tá, gente? Esse que é o grande problema, porque o PIX começou de graça, né? Aí todo mundo começou a usar o PIX, né? Porque o PIX é muito fácil de usar e coisa e tal, a principal vantagem dele é de graça, né? E realmente, né? Funciona muito bem e coisa e tal. Só que começou agora a cobrar de pessoa jurídica. Eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento do futuro isso vai acabar cobrando também alguma taxa de pessoa física e de MEI e coisa e tal, né? É o paradigma da cabecinha, né? Você sabe, tarifa bancária não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, o resto vai. E a cabecinha é justamente o PIX, a cobrança de taxa no PIX da pessoa jurídica, né? Então, na verdade, qual que é o grande problema aqui? É que o Banco Central autorizou, em 2023, o início da cobrança de taxas do PIX. E essas taxas são taxas para o banco, tá? Ou seja, você está pagando para o banco pelo uso do PIX. O PIX, ele meio que acabou com o TED e o DOC, né? O TED e o DOC eram caros, né? O TED era 15 reais, 8 reais, dependendo do banco, né? Dependendo do horário e coisa e tal. Eram coisas caras, o TED e o DOC, coisa e tal. E o PIX, de graça, faz a mesma coisa. Aliás, muito melhor, muito mais rápido que o TED, que o DOC, que a coisa toda. Então, no primeiro momento foi de graça e, de fato, a aceitação foi muito boa pela população. Aí agora, que já está todo mundo usando, esse pessoal não é burro não, né? Agora que está todo mundo usando, eles sabem que uma empresa agora não pode virar para o cliente e falar Ah, não aceito mais PIX porque agora tem cobrança. Não, agora, meu amigo, agora eles botam a cobrança e a empresa vai entubar a cobrança, vai aceitar aquilo ali porque não pode parar de usar o PIX. Na hora que todo mundo já está usando o PIX, eles têm uma arma para fazer isso daí, né? Mas tudo bem, é o que eu falo para vocês. A grande vantagem do PIX é ensinar as pessoas a usar criptomoedas no final das contas, né? Enfim, a Caixa Econômica, então, decidiu que ia cobrar as seguintes taxas aqui, ó. PIX transferência, PIX de uma pessoa jurídica para a pessoa física por meio de inserção de dados diretos lá no aplicativo. Então, quando a sua PJ for transferir dinheiro para a sua pessoa física, já pode cair nisso daí, né? Quem tem empresa sabe como é que é. Você fica com uma conta pessoa jurídica ou uma conta pessoa física, né? Então, eventualmente, você tem que transferir dinheiro da sua conta pessoa jurídica para a pessoa física. Você vai pagar 0,89% do valor da operação com um mínimo de R$1,00. Ou seja, se você transferir R$2,00, você vai ter que pagar R$1,00 de transferência. E um máximo de R$8,50. PIX compra, receber transações de pessoas físicas. Alguém foi na sua loja, você recebe via PIX, a pessoa comprou via PIX. De novo, 0,89% do valor da operação com um valor mínimo de R$1,00 e máximo de R$130,00, né? Ou seja, puxado aqui. Mas, enfim, é 0,89% do valor da operação, né? Repara que é caro, né? Isso aqui é muito mais do que a CPMF, por exemplo, né? Mas, enfim, é a taxa do banco isso daqui. E, finalmente, tem o PIX Checkout, que é o recebimento de PIX por meio de código dinâmico ou transação de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, aqui, PIX compra é PIX pessoa física para pessoa jurídica. Você está comprando alguma coisa numa loja. O PIX Checkout é pessoa jurídica para pessoa jurídica. Uma empresa está comprando da outra, né? E aí é 1,2% do valor máximo. Desculpa. 1,2% do valor da operação, também com um mínimo de R$1,00 e um máximo de R$130,00, né? Enfim, é um valor alto, né? Agora, se você olhar aqui, comparar os valores da Caixa Econômica com um dos outros bancos aqui, os outros bancos todos já estão cobrando, tá? Inclusive o Banco do Brasil aqui. O Banco do Brasil cobra R$0,99 do valor da transação com um mínimo de R$1,00 e máximo de R$10,00. Então, isso aqui é para transferência, né? É equivalente a esse primeiro aqui, né? O Bradesco cobra R$1,40 do valor da transação, o mínimo R$0,90 e o máximo R$9,00. O Itaú cobra R$1,45 com um mínimo de R$1,75 e máximo de R$9,60, né? O Santander também cobra 1% do valor da transação, mínimo de R$0,50, máximo de R$10,00. Ou seja, no final das contas, o valor da Caixa Econômica Federal está abaixo desses aqui, né? Enfim, tem aqui a Transfira, eu não sei como é que funciona isso daqui, que cobra um valor fixo, R$0,85 e R$0,30. Aliás, eu acho que devia ser valor fixo, né? Porque o custo para o banco de um PIX é o mesmo. Não depende da quantidade de dinheiro que está envolvido, né? Mas, enfim, de qualquer forma, essa é a coisa aqui. E aqui o PIX para recebimento, que é o caso da loja que está vendendo para alguém, é basicamente a mesma coisa aqui, um pouco mais caro aqui. Não, a mesma coisa basicamente. Um R$40,00 Bradesco, 0,99 o Banco do Brasil. É o percentual, aparentemente, é o mesmo. O que muda é o mínimo e o máximo dos valores que são contabilizados aqui, né? Então, ou seja, acho um absurdo isso daqui, acho. Acho que a Caixa Econômica é um banco social, é um banco para pobre. O governo devia poupar esse pessoal desse tipo de coisa. Mas está ainda mais abaixo do resto do mercado, né? Os outros bancos já estão cobrando PIX para a pessoa jurídica. E eu quero chamar a atenção para vocês que quem é MEI, por enquanto, esse que é o problema, é o por enquanto. Por enquanto, está isento ainda o MEI e a pessoa física. Também quem for beneficiário de programas sociais também está isento. Enfim, vamos ver para onde é que vai isso daí, né? Mas é o que eu falo. O grande problema é que, por enquanto, eles estão cobrando só de pessoa jurídica. Pode ter certeza que a hora vai chegar. A sua hora de pagar pelo PIX vai chegar também, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.